Sou filho do norte do meu Paraná Nasci de criado lá em Cambará Lugar de riqueza, miséria não há Quem quiser dinheiro é só trabalhar O Paranaense do sul ou do norte É bem sacudido, é um bieforte Enfrentar perigos, zombando da morte Cortando madeira, fazendo transporte Lanha, coca, rena, cheia de boiadeiro Com gado de corte e gado leiteiro Fazendo negócio que é muito rendeiro Casar na goiaca, cheia de dinheiro Essa zona é boa, não é muito falar Só não acredita quem não foi por lá Aqui tão distante, gado a recordar Das noites de lua lá de Maringá Por ele é o procódio, também tem fartura Sua terra vermelha tem agricultura No povo educado tem muita cultura Tem cada morena que é uma doçura Essa zona é boa, não é muito distante Tem outra cidade, futuro gigante Sua terra se vende a peso de diamante Seu nome é da história, chama Bandeirante Capital do norte, dizem que é Londrina E tem Santo Antônio, que é da Pratina Tem Jacarazinho, tem cada menina E tem o valor e da libra estelina Cantei em Cambré e Mandaguari Daí em Araponga eu me diverti Paraná do norte, terra em que eu nasci Diz minha homenagem e vou me despedir E tem o valor e da libra estelina